do grande jornalista e comentarista esportivo da ESPN, Paulo Mancha. Pra concorrer é bem fácil, entre na fanpage do Rocksport, facebook.com.br Rocksport. Compartilhe o post usando a hashtag Eu ouço Rocksport e você já está concorrendo. O sorteio rola dia 8 de agosto durante a programação do Rocksport. Não fique fora dessa! Rocksport, o único programa que fala de esporte de verdade. Participe! Contato, arroba, rádio, conectados. .com.br Participe! Muito bom dia pra você que está ouvindo a Rádio Conectados. Está no ar a 18ª edição do Resenha UFCS. Hoje estou na presença de Diego Cunha. Muito bom dia, Diego. Bom dia, Sr. Lucas. Você está cansadinho? Está meio correndo do Alto do Ipiranga até aqui, né? Não, do Alto do Ipiranga não. Só do ponto mesmo. Ainda bem, se fosse do Alto do Ipiranga, eu não teria chegado aqui hoje. É isso aí. Cunha, segue um pouquinho aí enquanto eu estou morrendo. Vamos fazer um destaque aqui do de ontem, né? Tivemos duas finais. O Nacional Pão Caseiro de Diadema ganhou de 1 a 0 e foi campeão da Copa 9 de Julho. Da 6ª edição da Copa 9 de Julho Uniex ao vencer o Interman, correto? É isso aí. E na outra final do dia, na Copa Garanhão, 1ª Copa Garanhão, Regina ganhando os pênaltis de 4 a 2, né? 4 a 2. Positivo. 4 a 2 do Cataz do Ipiranga. De virada, né? Acabando o segundo. Saiu perdendo. Segundo centroavante, Thiago encerrando um jejum de 22 anos sem títulos da equipe de Pirituba. É isso aí. Quase um Diego, né? Eu tenho 21 aqui. Tá louco. Mas fala aí o que você... Vamos começar falando do Regina. Na hora que saiu o gol do Catados ali no começo do segundo tempo, quase que a mimozinha foi pro Brecht. Às vezes ele deu um olho de tomate. O Regina começou a... Tava batendo todo o jogo ali, tentando fazer o gol, a posse de bola, mas é aquela posse de bola enganosa, né? Que não tava tendo muitas chances. E saiu atrás do placar ainda e teve que ir pra frente, mas só que deu sorte e conseguiu fazer logo em seguida, né? Tipo, passou uns 3 minutos, 4 minutos e conseguiu empatar. Se tivesse demorado mais um pouco, provavelmente acho que poderia dar um bisu lá e não conseguiu o título. Um golaço da equipe do Catados ali, uma batida. Chegou a ser de fora da área? Ele tava dentro da área aí na batida. Tá um pouquinho pra dentro, só um pouquinho ali. Acertou um chute cruzado no ângulo esquerdo do Vitor, que não pôde fazer nada. E depois nas penalidades, brilhou. Brilhou a estrela do Vitor mais uma vez. Eu não vou falar que brilhou a estrela do Vitor, porque ele pegou uma penalidade, certo? E o outro rapaz lá mandou... Já que o goleiro do Catados também pegou uma penalidade, o que acabou fazendo a diferença foi aquele pênalti bizonho. Sim, foi feio. Nossa, foi feio. Foi estranho. Parecia o nosso convidado aqui do lado batendo na bola. Ele tentou chutar forte, né? Tentou chutar igual o Nunes, que bateu forte no canto e acabou errando a bola, pegando na orelha da bola. Nossa, mas foi muito feio. Os boleiros conhecem a orelha da bola. Pegou e mandou pra fora e acabou perdendo a chance de ser campeão ali. É isso aí, Diego Cunha. Vou te dar o prazer de apresentar o nosso convidado de hoje. Já que o outro pipocou. Né, seu mosquito? Deixa você... É, pipocou na gente. Vou te derrubar ainda. Vou te derrubar. Só porque você ficou com medinho hoje, você não sabe o que estar por vir essa semana ainda. E nosso segundo convidado está vindo pra cá, segundo outras informações. Bora lá, apresenta lá quem veio aqui hoje. Estamos aqui com o multicampeão, atualmente no Jardim Brasil, Ederson aqui. Ederson Araújo, ex-treinador do 9 de julho, campeão... Vamos ver, foram só três títulos. Duas C-Caps... Uma Bozano... Uma Bozano... E a Kaiser. Uma Bozano... Não, foram quatro então? São quatro títulos. Só Kaiser, né? Só. Ah, não, Kaiser qualquer um ganha. Isso daí não tem nada de especial. Bom dia, Ederson. Obrigado por estar no programa. Bom dia, é um prazer estar participando pela primeira vez do programa aí. Diego Cunha, dá uma levantadinha no microfone do nosso convidado ali pra acertar a altura. E vamos começar falando um pouquinho com o Ederson. Ederson, por que a escolha pelo Jardim Brasil? Por que a escolha? Por que a escolha pelo Jardim Brasil? Ah, é um time da quebrada, né? Onde eu sempre... Onde eu morei ali na Jassanã, ali em Jardim Brasil. Veio o convite deles aí, eu estava parado, né? Tinha saído do 9 por alguns problemas, né? Problemas não, opção, né? Estava trabalhando no profissional. Problemas ou opção? Decide. Opção. Opção. Veio o convite do Jardim Brasil, como de outros. Preferi ficar no Jardim Brasil no momento. E vamos fazer de tudo pra fazer uma boa campanha lá também. Diego Cunha. Fala, rapaz. Vai, pode fazer a sua primeira pergunta e sair do WhatsApp. Falando um pouco do futuro, o Jardim Brasil é considerado um favorito agora a Sabifarma que vai vir aí? Não, favorito não. Favorito não, porque... Teve o título, chegou na final da Bozano, né? Chegou, foi campeão da Libertadores. E aí, não por você chegar agora, né? É mais pelo time que já está batendo aí na frente. Aí juntou mais você também, que já é conhecido por chegar em finais também. E acho que calhou de juntar tudo e se tornar o favorito aí. É, na verdade, o Jardim Brasil, do elenco campeão e vice-campeão, eu fiquei com apenas três jogadores. O restante eu estou trazendo todos os jogadores de fora. Alguns que já trabalharam comigo no 9. Alguns desconhecidos da Vales, né? Eu fiz uma capacitação aí de jogadores parceiros meus aí de uns anos. E estou trazendo o Jardim Brasil. Agora, em termos de favoritismo, não. É difícil, né? Lógico que nós temos tudo para fazer uma boa campanha. Essa Bifarma, pelo que eu estou vendo, as equipes estão se contratando muito forte, chegando muito pesado, não vai ter moleza. Vai ser, acho que, uma Kaiser melhor tecnicamente, porque é campo sintético hoje em dia, não tem mais aqueles campos terrão. Eu acredito que vai ser uma Copa muito equilibrada. Favoritismo, não. Para brigar por título aí, você pode pôr aí no mínimo umas dez equipes que estão muito fortes para brigar por esse título. O pessoal está investindo pesado aí, que você ouve por fora. É, estive lá na sede do Jardim Brasil na última quinta-feira, quinta, terça, terça? Terça. Terça-feira. Lá para conhecer um pouquinho do projeto. E esse era o principal assunto, o investimento que várias equipes estão fazendo para a disputa da terceira edição da Copa Bifarma de Futebol Amador, que, pelo menos, tem um lado bom, Diego Cunha. O Jardim Regina está fora da disputa. É, ao contrário de outras participantes aí que montam Copas e participam, o Regina não participa dessa Bifarma aí. Regina que se sagrou campeão ontem, colocando o final ao jejum de 22 anos. Cara, isso é muito tempo. Isso é quase meu tempo de vida. É, bastante. Ederson, você disse que saiu do 9 de julho por opção. Então, por que essa opção? Por que tomar essa decisão? É, depois do acontecimento, né, do... Lá no 9, né, eu tive que... Tem algumas pessoas ali. Qual o acontecimento? Do... Da fatalidade. Da morte do ex-presidente? Isso, presidente, amigo que foi, né, e da forma que foi. Tem algumas pessoas no 9 que não gostavam de mim, ou algo assim. Não todos, né. Eu preferi ter saído pra não ter... Arrumar confusão com as pessoas que são ali meus amigos, né. Que eu converso até hoje. Aliás, tem os dois que eu mais conversava, era o Henrique e o Afanasio. Hoje, poucos mandam mensagem pra mim. Poucos falam comigo porque eles acham que eu não deveria ter saído. Deveria ter continuado. Só que eu preferi sair pra não ter... Acabar de brigar, brigar com eles, né. Ter uma animidade deles também. Então, por isso, minha opção de ter saído ali do 9. E nessa saída do 9 de julho, eu sei que... Eu sei porque a gente já conversou antes que teve algumas... Algumas rusgas durante a trajetória. E agora parece que se formou mais uma quando você levou alguns jogadores agora, né. Bom, pelo que eu sei. Caio, Lameira, Mosquito... Doílo. Doílio. Quem mais foi pra lá? A princípio só, né. A princípio só? Quatro jogadores? E criou mais ali uma rusga. Quando você saiu... Pergunta, quando você saiu e foi pro Jardim Brasil, você chegou a pensar que isso poderia acontecer se você levasse os meninos junto com você? Talvez você fez isso pra cutucar um pouquinho quem te criticava lá tanto. Como que você pensou na hora de montar esse elenco de Jardim Brasil? Não, na verdade eu não pensei em cutucar. Eu só fiz aquilo que eu sou bons jogadores, gosto deles, são meus amigos. E o que eu te falei, eu não forço ninguém a nada. Simplesmente, eu convidei a eles e eles aceitaram a minha proposta, a proposta do Jardim Brasil, o projeto do Jardim Brasil. Tá aí, não forço ninguém, não pego ninguém amarrado, só fiz o convite, mais uma vez, fiz o convite. Agora, se eles levarem pro outro lado que eu tô fazendo esse de birra, não, não sou. Porque hoje, eu sou torcedor no 9 de julho. Tive na Copa da Paz assistindo alguns jogos, tá? Liguei pra pessoas dentro do campo, na hora que o jogo tava correndo, achando que tava errado isso ou aquilo. Porque eu sou um torcedor do 9. Sou um profissional, hoje trabalho já no Jardim Brasil, mas eu sou um torcedor do 9. Gosto do 9 de julho, vai ser marcado pela, na vida todinha minha, vai ser marcado o 9, pelos fatos que aconteceram, pelo que eu conquistei, por tudo que aconteceu ali. Então, eu não fiz nada de birra com ninguém, porque eu não tenho, isso aí não leva nada a birra. Tá, é mais ou menos isso. Vamos lá, vamos dar o tempinho. Pro Diego, pro Diego que chegou agora a colocar o fone. O Cunha tá acertando o microfone dele ali. Chegou entre nós, Diego Lameira. Sabe qual que é o apelido do Diego? Não, não. É, Roger, Roger Flores. Um chinelinho, gente. É, chinelinho, só chuta a pênalti pra cima. Eita, aí amoiou, hein. Bom dia, Diego, obrigado por você ter vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. É, obrigado pelo convite aí. Desculpa o atraso, né? Não, fica tranquilo. Quem mora em São Paulo tem que estar acostumado. Hoje, hoje eu não vou cobrar ninguém por conta de atraso, certo, Diego Cunha? Certo. Certo, apesar do dia que é hoje, né? Mas isso aí vai ficar o final do programa. Diego, a gente tava conversando com o Ederson sobre essa mudança 9 de julho e Jardim Brasil. Você já saiu do 9 de julho algumas vezes desde o título da Kaiser. E uma pergunta que eu tenho que fazer pra você é que pra você vai ser mais normal. Não teve tanta polêmica as outras saídas como essa. Por que talvez largar um time onde você é ídolo, você é querido, você é bastante respeitado, que ganhou tudo, pra seguir um caminho novo num campeonato que essa mesma equipe ia jogar, sabe? É uma coisa que eu não entendo, eu queria entender esse lado dos jogadores. Entendi. Porque eu, Lucas, jamais sairia de um lugar assim, independente de onde fosse, podia ser qualquer outra equipe da Várzea. Mas eu não entendo essa mudança, eu quero que você me explique pra ver se eu consigo entender. Certo. Então, vamos lá. Sem dúvida, né, é uma pergunta, né, que todo mundo tem essa dúvida aí que não tá no futebol. Mas a gente sai pelo desafio, né, Lucas? Às vezes a gente, por exemplo, no 9 a gente conquistou praticamente tudo. Chegamos em, acho que se eu não me engano, jogamos 10 copas naquela mesma base e chegamos em 9 finais. Então, aí o pessoal fala, como você perguntou agora, por que sair? E aí a gente fica satisfeito nessa relação, porque a gente chegou como se a gente tivesse uma missão cumprida. A gente sai em busca de um novo desafio, de repente, pra poder provar também que a gente consegue chegar em outro lugar e levar um outro time também a esse patamar, entendeu? Mas assim, o respeito pelo 9 de julho eu não preciso nem falar, né? Eu tenho um respeito tremendo, sem dúvida nenhuma essa saída aí foi no início conturbada. Até hoje pode ser que tenha aí diversos comentários, enfim. Mas a gente sai com a consciência tranquila em relação a isso aí. Sai pelo trabalho, por um respeito também com o Ederson. A gente construiu uma... posso falar que família, sim, porque a gente tem um respeito tremendo pelo Ederson também quando ele saiu do 9, por que não também acompanhá-lo, já que ele nos deu também oportunidade nessa equipe, nos manteve jogando, manteve uma base, um estilo de jogo que a gente se adapta dentro do campo. Então, assim, a gente fica feliz sempre que tem essa oportunidade de acompanhá-lo. Não só aqui, também a gente trabalha junto em Jundiaí, já em Bragança, no interior. Então, a gente tem uma base, um estilo de jogo pronto, vamos dizer assim. Então, a gente sempre se sente satisfeito e feliz em poder colaborar com esse estilo de jogo. É mais ou menos isso. Essa competição agora que vai começar, a Bifarma, né, pode dar a chance de cair Jardim Brasil contra 9. Queria saber como que vai ser esse jogo. E se não acontecer na Bifarma, eu faço um festival só pra ver esse jogo. É, então tem que fazer, né, tem que acontecer aí, né. É, vocês gostam de ver, eu sei que se pega a pôr. Queria saber como vai ser aí. Tanto pela torcida do 9, que provavelmente vai pegar no pé, né, de vocês. Não, mas eu quero saber como é que vocês acham que vai ser ali dentro de campo. É, então ali também. Fora tudo se ajeita, todo mundo se resolve. Depois toma uma cerveja e fica tudo certo ali. Ah, dentro de campo é normal, né. Não tem como... Nós somos profissionais, ele ganha, eu ganho. Eu sou o que eu falei, eu sou torcedor do 9. Mas, infelizmente, você vê na primeira divisão, segunda divisão aí, Tite é gremista e enfrenta o Grêmio várias vezes. Ele tem que ser profissional. Dentro do campo vai ser um jogo normal. Por quê? São todos jogadores diferentes. Olha, no 9 tem 5, 6 jogadores que já jogaram que vão estar comigo. Mas, jogando pelo 9, eu não sei quem vai estar, porque eles vão trazer o pessoal de fora. Então, é um jogo normal. Jogo legal, pegado, gostoso. Quem vai sofrer mais, no caso eu e os meninos que já jogaram. Agora, o pessoal que está no 9 vai encarar como jogo normal. Fora os bastidores, eu acredito que vai ser pior do que dentro de campo. Os bastidores vai ser bem pior. Em todos os sentidos. Você pode ter certeza. Essa oportunidade de enfrentar. Não foi uma oportunidade muito agradável. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos, a Copa CECAP. Fomos eliminados por 9, mas eu acho que eu fui um pouquinho xingado, viu? Um pouquinho. Um pouquinho vaiado, um pouquinho xingado. Mas, é como eu falei, faz parte. A gente, até os jogadores em si, contra, dentro de campo, é tranquilo. O pessoal respeita, a gente cumprimenta. Enfim, o Edson estava no 9 e eu fui lá, brincaram. Ó, Diego, vamos devagar e tal, mas não tem isso. Dentro de campo, a gente está cada um defendendo o seu lado, né? Aquela camisa que a gente veste. Por mais que exista o respeito. É isso aí. Eu gosto muito daquela música, Cunha, lá. Que o Diego se vendeu, não sei quem mais se vendeu. Eu achei bem engraçado. As caras já se deram na hora, já. Tipo, no dia seguinte, a música estava aí, já. É, mas eu acho que eles se arrependeram, eu acho. Não, é engraçado, porque essa é a base da minha pergunta. Quando acontece todo esse tipo de coisa, antes de ir, vocês pensam na imagem que isso está passando para quem está de fora da situação? É. Porque, assim, eu vou de novo falar da minha posição anterior. Eu concordo com eles. O que ficou parecendo foi exatamente o que eles cantaram. Sim, eu entendo, mas é totalmente diferente. A gente que está ali no campo, a gente que está no... Às vezes a gente sai... Por exemplo, eu saí pela primeira vez, todo mundo... Eu saí sozinho, praticamente. E aí o pessoal, uns falaram, ah, foi dinheiro, foi isso. Não foi dinheiro, não foi isso. A minha atividade principal, ela não é o futebol, por mais que me ajude bastante essa parte. Mas, assim, a gente sai por um momento... Eu saí, acho que até no primeiro momento, foi em questão de uma briga, uma discussão que teve lá, não ficou um ambiente legal. E, para mim, eu saí, eu discordei com o que eu havia dito e eu saí naquele momento. Achei, fiquei chateado de sair. Mas, nessa oportunidade, por exemplo, foi um novo projeto que foi apresentado. O Ederson saiu, o Ederson não estava mais com a gente. E é como eu te falei, a gente tem um estilo de jogo já muito... Não precisa falar, um conjunto muito forte com o Ederson. Então, assim, saindo aqueles mesmos jogadores junto com o estilo de jogo do Ederson, ficaria muito... É muito mais fácil a gente se adaptar em uma outra equipe. Por exemplo, eu recebi diversos outros convites também de outras equipes, até com nome, com bastante nome, mas eu preferi não sair. Mas, havendo o convite do Ederson, eu decidi sair. Mas, assim, na Copa da Paz, na Copa da Paz, já estava tudo certo com o 9. Eu já havia conversado, já estava tudo certo, que eu ia... Aí, eu ouvi essa questão da música, porque na primeira rodada, infelizmente, eu não pude ir. Então, já na primeira rodada, eu ouvi assim. E ficou meio que uma situação complicada para a gente voltar. Mas, voltei. Botei a cara tapa, porque não tem isso com a gente. Eu boto a cara tapa, infelizmente. A gente tem que estar aí, como você falou, o torcedor, a pessoa que está vendo de longe, ela não sabe muito bem o que se passa. mas, ali, os diretores podem ter certeza. O treinador em si, ele está ciente do que passa. E é isso que a gente tem que se preocupar, né? Assim, até porque, tudo bem que a gente tem um nome a zelar, mas, assim, perante a esses torcedores. Mas você não consegue explicar um por um, né? Porque são muitos. Mas, você tem que deixar claro isso para a diretoria e deixar isso que a diretoria transpareça, né? Aos torcedores. aí, em resposta à música, você achitou o pênalti para cima. É. Porque o Ederson pediu também, fiquei sabendo. Está louco? Pelo amor de Deus, nem brinca com isso. Rapaz, o coração foi a mil. Você me pegou depois ali na entrevista ali, eu falei, Lucas do céu, quase morri, quase enfartei. Quase enfartei. Que situação. Mas, graças a Deus aí, o Vitor também vem aí numa fase que, meu Deus do céu, pegando o pênalti, tudo que é jeito. E, graças a Deus, ele estava num dia também, conseguiu pegar esse pênalti aí e a gente conseguiu ser campeão, né? É. O Vitor pegou um pênalti ontem também. Pegou também. Um baita, aquele ali. É difícil eu falar que foi um pênalti bem batido e uma baita defesa de um goleiro. Mas, ontem foi um pênalti batido forte. Tudo bem que foi meio altura ali para facilitar a vida dele, mas, ainda assim, uma grande defesa. Mas, você precisava ver, Diego Cunha, a esperança que o Diego Lameira tinha no Vitor depois do pênalti batido. Ah, certeza, né? Sabe? Cresceu ali, ficou, pelo amor de Deus, né? Pega e saiu. É, eu falei, pegando. Mas, é engraçado, eu, no passado, na mesma Copa da Paz, a final também, bati e fiz. Então, o futebol, né? Eu bati e fiz. Aquela vez, a gente não foi campeão. Dessa vez, eu perdi. E, que seja assim, né? Sempre. Se eu puder perder e o time ser campeão, tá bom. Você vai falar, o torcedor ia querer que você perdesse. É, exatamente. Quem gosta de perder pênalti é o Caio, né? O Caio nem bateu, correu. Não, o Caio nem arrisca. Não, ele bateu dois anos e perdeu os dois anos. Agora ele não arrisca mais. Aí, no terceiro, ele ficou com medo. Aí, eu tava lá no Jardim Brasil esse ano passado e ele tava olhando assim, enfim, falou, Lucas, já tinha ido todo mundo. Se o Ronaldo perde, que o próximo quem bate sou eu. O engraçado é ele ficar bravo comigo, que eu falo, Caio, vai lá, bate forte. Bate que eu sei que você vai fazer. Aí, ele fala, Diego, eu nunca mais caio nessa situação. Foda. Vamos lá colocar o Ederson um pouquinho mais na berlinda. Ô, senhor Ederson, você que andou meio esquentadinho ultimamente lá na Supercopa Pioneer, né? E acabou fazendo besteira. Certo. Como é? Como é? Você tomou a suspensão de foram dois anos, é isso? Na verdade... Um ano. Não, só o tempo. Dois anos da Copa Pioneer, né? Então, eu não sei. Eu não sei a história completa. Mas, segundo me disseram, você está proibido de adentrar no campo de futebol. Certo. Então, você vai orientar a equipe do Alambrado ali, do ladinho do banco ali? É, na verdade, eu vou... Como é que você vai fazer para levar essa... Por etapas. Eu errei na Copa Pioneer, né? Errei. Reconheço o meu erro. Devido a tudo, aqueles acontecimentos, o objetivo maior que era ganhar, era paixão, era tudo que misturou. Errei, reconheci o meu erro. Porém, porém, essa liga, né? Liga? É um grupo, o grupo organizador que... É um grupo de organizador? É, só deixa eu explicar para quem está ouvindo. O grupo organizador é a reunião de... dos organizadores das 10, que agora acho que já passou para 11, principais copas da cidade de São Paulo. Então, temos o pessoal da Copa 9 de Julho, o pessoal da Bifarma, tinha o pessoal da Libertadores da Várzea. Da Paz não tem, né? Da Paz tem. Ah, mas não foi... Da Copa da Paz tem. O Bruno está lá, o pessoal da Copa da Paz. Tem o pessoal da Copa Negritude. Da Anguera. O pessoal da Copa Anguera, da Copa Capela do Socorro. A Garanhão entrou também. A Garanhão entrou, que seria o 11º, e o pessoal da Rebote, que organiza Leões. Se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpa, tá, gente? Isso daqui não estava no script, eu só estou puxando pela memória. E esse grupo foi criado com a intenção desses organizadores de se unir e tentar acabar com a violência, principalmente a arbitragem nessas Copas. Então, se tem algum acontecimento de agressão em alguma Copa e for algo grave, algo sério, toma punição nas outras Copas. Acho que o exemplo mais claro disso é o Danúbio na agressão na Copa Bifarma. Danúbio do André, né? Ficou triste aí. Exatamente, do Danúbio na Copa Bifarma, que houve uma tentativa, eu estava lá do lado, eu realmente, eu sinceramente não vi a agressão, eu vi uma tentativa e o Danúbio ficou punido por um ano. E agora o caso do Ederson, que errou com a arbitragem e segundo eles, dois anos pelo grupo organizador. As informações que eu tenho são de todas as Copas. Então, só para o ouvinte se situar e entender o contexto da situação. Certo, então vamos lá, contando continuidade. Errei. assumir, falei com o Sérgio Pione, já me acertei com o Thiago por duas vezes, já encontrei ele no campo, uma lá no campo da Anguera, conversei com ele, a outra trabalhando no profissional lá em Mogi das Cruzes, pelo São Bernardo, conversei com ele se acertamos. Porém, essa liga, a partir do momento que ela abre uma exceção, eu acho que ela não tem muito valor. Essa é a minha opinião. Se eu fui punido dessa Copa, teve atleta que jogou a Copa da Paz, que também foi punido da mesma forma. Então, por que, para mim, a punição valeu? Não pude trabalhar na Copa da Paz, tive contatos para trabalhar, não fui por causa que estava suspenso. Com a equipe. Não venha. Ah! Certo? Pipocou. E, só que teve atleta que foi suspenso junto comigo e jogou. E jogou, isso é verdade. Foi campeão, inclusive. Certo. E da Copa Pioner, conversei com o Willian, da arbitragem, ele falou, Ederson, a sua punição foi devido ao você ter tentado agredir o Thiago, não foi relatado, acho que nada, foi por causa que a torcida foi para cima depois lá e causa de tumulto. Certo? Até aí, tudo bem, reconheço. se eu fosse atrás de um advogado, eu acredito que essa punição ela iria diminuir bem ou até mesmo não existir. Certo? Um fato que aconteceu aí há um mês atrás, um domingo eu estava em casa, entrei na internet, fui assistir Flamengo de Guarulhos, se não me engano foi Flamengo Flamengo e Atibaia, Sub-20. Houve uma agressão ao árbitro de um dirigente, torcedor entrou em campo, a polícia, a guarda, guarda municipal de Guarulhos deu tiro de bala de borracha, deu tiro de tudo, chamou reforço, foi mal fuzoe, o dirigente que agrediu pegou 120 dias de punição. Certo? Eu sei muito bem se eu for na federação pegar um advogado e tentar entrar em contato com o Sérgio Parner ou outra coisa vai diminuir minha punição, porém eu não quero fazer isso, eu parei de confusão. Eu não vou ficar mais ligando com um ou com o outro e na verdade não vai valer a pena, você sabe que tem um bolo ali, você sabe mais do que eu que tem um bolinho entre eles, porque eles vão te minar em qualquer lugar ali, então eu não vou ficar arrumando confusão, não vou ficar arrumando confusão com eles por causa disso. Se eles acham que estão fazendo a coisa certa, tranquilo. A minha punição, eu já falei com o Sérgio Parner, Ederson, a punição é dois anos da minha copa, um ano na geral, certo? no papel lá da Bifarma veio até 2017, eu vi o papel, eu entrei em contato com ele e falei, não, isso aí vai alterar, certo? Ele ficou, me dá a resposta, não deu, acredito que o Sérgio Parner é um cara coerente, ele sabe o que aconteceu, eu não quero brigar com ele, que é uma pessoa gente fina, pouco que eu conheço, então para mim, essa liga não está valendo de nada, pelo acontecimento, não pode abrir uma exceção. Pela falta de coerência. Falta de coerência. Temos conhecimentos de alguns outros episódios em que jogadores aparentemente punidos puderam jogar a copa, mas aí foi punido pela organização da copa, antes da criação do organizador e não cumpriram o tempo exato de punição. É que nem teve uma copa, se não me engano, foi a própria Caranhão, a Caranhão poderia trabalhar desde que eu tivesse, que ela começou antes da minha punição, certo? Então, nisso aí, o atleta pode trabalhar, o treinador pode trabalhar, se você for punido antes dela começar, certo? Aí sim, agora depois não, foi o que aconteceu, eu não pude trabalhar na Paz, vou trabalhar no Jair de Brasil, mas não posso entrar em campo, correto, vou trabalhar na Bozano, o ano que vem vou trabalhar algumas, também, não tem problema, não tem problema, só que não acho certo, essa é a minha indignação. Agora, se eles abriram a exceção, se o Copa da Paz não entrou, não entrou para um, mas entrou para o cara, mas entrou para mim, mas enfim, deixar rolar. Algumas reclamações que eu já ouvi aí, campos afora sobre isso, mas eu não quero falar sobre disso não, porque eu acho que não adianta a gente debater o assunto entre nós, sem que tenha um representante deste grupo para poder fazer o contraponto. Diego Cunha, ah, o Diego Cunha está nos ouvindo, tem um microfone perdido ali, alguma pergunta, Cunha? como que vai fazer para fazer essa transmissão, vai ser igual você falou, você acabou não falando, vai ser pelo alambrado, vai ter algum telefone aí, não sei. Não, vai um brecar você no vestiário, como é que vai ser? No vestiário não existe o brecar, então aí não pode fazer nada mais, é só dentro do campo. Só dentro do campo, o que vai acontecer? Eu estou trazendo o Mestre Sombra, da Mocidade, o Mestre Sombra, ele vai estar com nós, ele vai estar lá dentro do campo, vai estar ele e meu irmão dentro do campo, e eu vou ficar gritando de fora, você na base da garganta, na base da garganta, porque além do mais o campo do Befinca eu já dei uma reparada, tem uma distância muito grande do alambrado para o campo, eu fui lá ver o campo, mas ali dentro vai estar o Mestre Sombra, que é um cara que conhece futebol também, vai estar meu irmão também ali, quem sabe nós pode telefone, se deixarem usar o telefone. E o Pepe, por que o Pepe não veio? O Pepe tem que trabalhar, tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa família, ainda bem. Então é isso que vai acontecer, o Mestre Sombra vai estar lá dentro e eu lá fora gritando, mas os jogadores eu vou orientar sempre no intervalo ou entrando dentro de campo, se não permitir que eu entre dentro de campo no intervalo, os jogadores vão sair, vão para fora, vão para fora do vestiário, vai ser legal fazer jogo do Jardim Brasil, meia hora de intervalo. Não, eu falo pouco, não tenho que falar muito. Espero que o Diego não vá para lá. Você fala tão pouco quanto o Diego tem bastante cabelo. Tá. Espero que o Diego não vá para lá, no caso eu, obrigado. É o Lucas que vai lá. Mas é verdade, eu estou feliz na Zona Sul, do ladinho de casa. Ele falou a verdade, ele não fala muito não, viu Lucas, não fala muito não. Quando ele está bravo, ele descarrega um caminhão, mas ele não fala muito não. Ele meio que, cada um sabe o que fazer bem ali, ele chama um outro no individual ali e é rapidinho ali, o intervalo com o Edson é tranquilo, dá para respirar. Caramba, já temos meia hora de programa. Vamos lá, o Diego Cunha escolheu a música de hoje, colocar a música para dar um intervalo e tomar uma água que eu estou precisando urgentemente. Vamos de Arlindo Cruz, o show tem que continuar, daqui a pouco a gente volta. O poeta dos carros da vila nos deixou, mas deixou uma lição muito importante. Não importa o que aconteça, a nossa vida sempre será o grande show e todo o show, vocês já sabem. Tem que continuar! Tem que continuar! O teu choro já não toca meu bandolim, diz que minha voz sufoca teu violão, abrocharão-se as cordas e assim desafina e fobe das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metade em surtina, fechada a cortina, vazia o salão, vazia o salão, os estuetos não se encontram mais e os solos perderam emoção se acabou o gás pra cantar, mas sempre refrão. Se a gente nota que uma só nota já nos escorta, o show perde a razão. Nós iremos achar o bom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha, nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os ruídos não se encontram mais e os solos perderem emoção se acabou o gás Agora vocês cantaram pelos caras da vila, vamos lá. Se a gente nota que uma só nota que uma só nota que beleza e a gente vai ser feliz. O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no ar e de água O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os inércios vão se esquentar O show tem que continuar Quem duvida e hoje diz Acabou vai se admirar O show tem que continuar Nosso amor vai continuar É isso aí Diego Coen ainda conseguiu colocar a trilha errada aqui pra voltar Você ouviu Arlindo Cruz O show tem que continuar Fizeram lambança aí, gente É Complicado Eu e o Pio ajudamos lá Fizemos um negócio Ó, deixa eu colocar a trilha correta aqui pra gente continuar o programa Nossa Você ouviu Arlindo Cruz O show tem que continuar Está aqui entre nós Cleber Pio Olha lá Eu preciso falar pra eles Eles nunca souberam Vocês sabiam que o Pio Ele é quase um piloto Né, sabia? Ele usa aqueles apetrechos de piloto de Fórmula 1 Aquele protetor de pescoço Assim Pra poder segurar O peso da cabeça Assim, ó Porque senão Dá torcicólio Fica com dor Certo, Pio? Não, pode falar No microfone aqui Você não precisa Ficar com medo Ficar com medo de você Essa é a 18ª edição Do Resenha FCS Aqui na Rádio Conectados Vamos continuar Agora tá aqui, ó Ixi, agora vê o organizador Veio um monte aqui Vamos lá Deixa eu ler uma mensagem Não foi aberta nenhuma exceção Para jogador do 9 Na Copa da Paz O pessoal do Renascente Questionou que o zagueiro do 9 Estava muito bonito Assim que acabou o jogo Da semifinal E eu peguei até a lista Da Bifarma Que era a mais atualizada Com todos os punidos E esse nome E o nome desse jogador Não constava Recebi aqui agora Um print Sobre o comitê disciplinar Da Supercopa Pioneer 2016 Que diz Eliminar o técnico Ederson Araújo Da equipe 9 de julho Por dois anos Da Supercopa Pioneer 2017 e 2018 E do grupo organizador Que representa 11 copas Do futebol amador Motivo Agressão ao árbitro E causar tumulto Suspender por Cinco jogos Na próxima edição Da Supercopa Pioneer O atleta Luan Lopes Da equipe 9 de julho Por tentativa De agressão Ao árbitro Dizem que foi isso Que aconteceu Então disseram Que estamos errados Que não foi aberta Nenhuma exceção E que somente O Ederson Teria tomado As punições Em todas as copas Para esclarecer A você Ederson Araújo Certo Não vou entrar em debates É isso aí Eu também como não entro Muito por dentro Eu apenas reproduzo O que o pessoal Fazem Porque Não sou muito Muito ligado Ao grupo Organizador Né Sou Não fico Não passo por dentro Das decisões Que eles tomam Então Eles que sigam Com esse Com essa missão Que eu Falo pra vocês Que é importante Acho que o propósito Que eles criaram É muito importante O que eles estão O que eles proporam A fazer é muito importante Pra Varsia Só esperam Que não se percam No meio do caminho Com duas Dois pesos E duas medidas Certo Bora lá Vamos continuar Nosso papo Diego Eu quero saber Um pouquinho mais Como foi enfrentar Essa equipe Você falou Que já aconteceu Rapaz Sofre muita ameaça Durante a semana O pessoal fala Que vai te pegar Tem uma motivação A mais Tipo Eu não posso perder De jeito nenhum A gente A gente recebe Alguns comentários Durante a semana Aquecendo o jogo Falando que vai ser complicado Enfim A gente tem que estar Acostumado A gente tem que estar Acostumado A essa situação Quem está Quem está na chuva É pra se molhar Não tem jeito Então a gente tem que Que enfrentar E também ser profissional Quase o jogo Vai pra pênalti Imagina se eu tivesse Que bater um pênalti Também Mas bateria Sem problema algum Por mais Sabendo que seria complicado Se eu errasse E eu falar Errou porque O Diego Diego do 9 de julho Errou um pênalti Contra o 9 Porque É Torcedor do 9 Enfim Com certeza Sem dúvida nenhuma Como até o Ederson Falou aqui Torcedor do 9 Eu sou torcedor do 9 Aprendi A respeitar E me identifico Demais lá Pra mim É complicado Já arrumei Até problema em casa Eu brinco Com a patroa Até porque Ah vai lá na sede Você gosta da sede Lá Aí você já sabe né Depois do jogo Então assim Mas é É assim Pra mim foi complicado No momento No dia Mas é situação normal A gente tem que Tem que se adaptar Não tem Não tem muito o que fazer Tem que jogar E se tiver que ganhar Vai ganhar Se tiver que fazer o gol Vai fazer E pronto E acabou Por mais que a gente ouça Diversos comentários A gente tem que ser profissional Ederson Você já teve O grande prazer De enfrentar O 9 de julho Não Nunca tive E como você acha Que vai ser Na verdade Enfrentei o 9 de julho Quando eu trabalhava No União Peri Não Mas aí foi antes da passagem Foi antes da passagem Depois da passagem Depois da passagem não E como você acha Que vai ser Vai ser complicado Felizmente Felizmente é um risco Como eu disse Torcedor do 9 Enfrentando eles Mas eu sou profissional Vou representar A camisa Que eu estou vestindo ali Vou dar meu máximo ali Será que se No começo O pessoal do 9 Vai usar vocês Pra dar um ânimo No vestiário Do 9 Quando for enfrentar Será Os caras estão lá Vamos tentar ganhar Vamos ganhar Tentar não Vamos ganhar Pra falar Os caras foram pro outro lado E ganhando Isso vai ser motivacional Principalmente se for Uma semifinal De Bifarma Que é o campeão Grande Pode se enfrentar Nas quartas Se não me engano Nas próprias semis 9 Jair de Brasil Passamos os dois Eu creio que o Jair de Brasil Vai passar E o 9 também Não tem como correr Uma hora ou outra Vai se enfrentar Não tem o que falar Não Não torço pra isso Torço com o 9 E trabalho no Jair de Brasil Vamos trabalhar Pra chegar Lógico que entre 9 Jair de Brasil A hora que te pegar Eu sou Sou o Jair de Brasil Já tenho o que fazer Trabalho no Jair de Brasil Sou um profissional Vivo da bola Não vivo de outras coisas Apenas o Diego Tem uns negócios Trabalho pra fora Tem um Eu não Eu vivo do futebol Então tenho o que fazer É isso aí O Diego não tem qualidade O suficiente pra viver Do futebol Trabalha fora Exatamente Exatamente Tá vendo como que é A gente entende as coisas Ederson E quando E se vencer esse jogo Contra o 9 de julho Vai dar uma passadinha Lá na frente da diretoria Que você teve tantos problemas É Na verdade Não Ele já falou Que tá fora de confusão Tá fora de confusão Ele já falou Eu tenho amigos Nove Colegas Eu tenho Tenho Mas depois do jogo Vencendo É difícil Falar com eles A raiva vai ser grande Mas Tem que saber Tem que entender Igual foi na festa De 62 O Diego Cunha Chego na festa De 62 anos Do 9 de julho Subo as escadinhas Pro segundo andar Da sede E encontro com a turma Todinha Ederson Mosquito Pepeu Quase caí pra trás Falei Mas o que que é isso Depois daquelas polêmicas Todas Eu dou de cara Com eles assim Na festa Foi tudo certo Tudo bem Teve alguma confusão Não Nenhuma confusão Por sinal Nos trataram Tipo de ameaço Não César Por sinal Nos trataram muito bem O 9 de julho Eu acabei de dizer Sou torcedor do 9 Se tiver que ir lá Na festa de 63 anos Vou novamente Se tiver que ir em jogo Do 9 assistir Vou sem problema nenhum Se tiver que usar A camisa do 9 Vou usar Independentemente de quem gosta Ou não gosta Entendeu Eu gosto do 9 É o que eu te falei A minha história no 9 é grande O acontecimento Tudo que aconteceu no 9 Isso aí nada Isso aí não tem jeito Nada vai apagar Nada vai apagar Por mais que queiram falar Não tem Ou Ederson Ou Lameira Ou Mosquito Ou Doído A gente O que a gente conquistou Não tem como se apagar Né E é dessa maneira Que a gente encara Por mais que apareça Um desafio novo Um desafio Um projeto Vamos encarar O Jardim Brasil Legal O pessoal lá O Cris O Cézinha O pessoal lá Sem palavras Nossa senhora Nos trataram Nos recepcionaram Cézinha é seu caso Né Cunha E assim A gente vai com certeza Vestir essa camisa E tentar E tentar dar Com certeza Vamos em busca Desse título Da Bifarma Ô Diego Você já tem alguma pergunta Ou eu já posso Ferrar com Lameira Não pode ferrar Rapaz Pode ir Meu sós aqui Diego também Pode ir Lá vem Agora que você vai Agora que você vai Complicar mais Esse cara é só um pouquinho Em cima de uma declaração Que você deu Você disse que Os jogadores em si Buscam sair de uma equipe Que conquistaram tudo Por novos desafios Correto Correto E você aceitou Ir para o Jardim Brasil Principalmente por causa Do Ederson Correto Se você tivesse ficado No 9 Então você estaria Sem motivação Para continuar jogando Futebol Jamais Então eu posso pensar Que você é mais leal A uma pessoa Do que uma instituição Você foi Você foi profundo Agora Você foi profundo Não Assim Não é porque é o que parece Eu não estou acusando ninguém Eu estou falando que é o que parece É só para entender O Ederson Quando ele tinha saído Mesmo Ele tinha até Como ele mesmo falou Tinha proposta Para assumir um time Na Copa da Paz E E nem por isso Eu falei Ederson não Estou fechado Com o 9 de julho Entendeu E Cada Cada Copa A gente conversa Ele falou Diego Então existe o projeto Da Bifarma Assim assim assado Vamos Aí eu falei Olha Ederson Da Bifarma Eu ainda não tinha nem conversado Com o pessoal do 9 Entendeu Então Aí eu Resolvi Decidir Mas Não é essa questão Sem dúvida nenhuma Tanto que Até O próprio Diretor do 9 Aí eu falei Eu falei Para as próximas competições Enfim Já conversei com eles A gente tem coisa Não é Independente do Ederson Voltar ou não Se Eu já me botei à disposição Vamos dizer Para uma futura Copa Aí se o 9 Quiser contar comigo Com certeza Eu vou estar Para atendê-los Agora a questão Da Bifarma Eu já havia conversado Anteriormente com o Ederson Então Por essa forma Eu decidi sair Mas sem dúvida Se o Se houver Uma possibilidade Se o 9 de julho Me quiser de volta Numa Copa futura Com certeza Eu vou voltar Fatalmente Isso aí sem dúvida Nenhuma Isso aí eu já deixei Já deixei claro Para o pessoal da diretoria Independente Se o Ederson vai estar ou não Ali eu Eu considero Como se fosse Aí a minha Minha casa Vamos dizer assim Mas nesse momento Eu resolvi Decidir Aceitar esse desafio Com o Ederson Para me ajudar É um amigo Que eu conquistei Um amigo Que vem nessa caminhada Comigo Desde a Copa Vila Isabel Lá no 9 de julho Que aprendeu Que me entendeu Dentro de campo Também Como jogador Isso é importante Para o jogador É quando o treinador Te entende A maneira que você gosta De atuar A maneira Então para isso Para a gente É satisfatório A gente em campo Quando você olha Para o banco Ele fala Lameira Posiciona assim Então a gente Já tem uma identificação Dentro de campo Esse conjunto Então por esse motivo Eu aceitei esse desafio Mas não significa Que eu sou mais Fiel a uma pessoa Do que a uma instituição De maneira nenhuma Eu acho que nessa Copa Eu aceitei esse desafio Mas nada impede Que numa outra Copa Eu volte ao 9 de julho Saiu bem o menino Foi bem Rolou legal Gostei Não sei se comprometer Com nenhum lado Foi bem Foi bem E você Ederson Volta ao 9 Com a atual diretoria Que está lá Não Foi bem também Foi legal Ah fiquei sabendo Só não estica mais É só não Eu fiquei sabendo Que vocês tiveram Um grande desempenho Na final Lá em Bragança Em Bragança Tivemos Muito bom Por sinal Falar para você Pula Pula essa parte Não pula não Quero saber o que aconteceu Para o pessoal Que não está sabendo Eu não vou saber Qual que é a equipe Que vocês defendem lá Cruzeiro Cruzeiro E foi o jogo Contra Fortaleza FAC Ferroviária Ferroviária Fortaleza Ferroviária E tomaram de 4x1 Né Legal Numa final Tomar de 4x1 E você quer ter moral E você quer ter moral Como treinador Jamais Mas o resultado Foi o jogo O primeiro tempo Foi 0x0 O primeiro tempo Foi 0x0 Pior ainda Toma 4 gols Em 45 Tomamos 3 gols Em 7 minutos No segundo tempo A gente não voltou Então O problema maior Lá foi Cansaço Os meninos jogaram Aqui Acabaram a Copa da Paz Era 8 horas 9 horas da noite 9 horas Para jogar em Bragança No estádio do Bragantino 45x45 Com uma equipe Que só tem jogador profissional Que é o FAC No primeiro tempo Foi um jogo Muito equilibrado Tivemos umas 2x3 chances Não conseguimos reverter em gol No segundo tempo O Lameira E o Caio Não aguentaram Pediram E o Duílio Já estava suspensa O Duílio Já estava suspensa Mas o Duílio Sempre O Duílio Gosta de uma amarelinha Ele desenrola E enrola também Pelo que eu fiquei sabendo Enrola bastante Não sei não Não sei de nada Ai 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 10h48 Temos que enrolar Mais 11 minutos De programa Diego Cunha Tem alguma pergunta Para os dois? 11 minutos Tem que enrolar Por mais 11 perguntas Acabou as minhas perguntas Já perguntei Tudo que tinha perguntado É complicado Aproveita que o homem Está aí Pergunta para o Ederson Vamos lá Já que é para enrolar Tem uma pergunta boa Para enrolar Ederson Você E é engraçado Eu vou voltar Numa frase que você disse Que você não ganhou Só no 9 de julho Você me disse isso Terça-feira passada Certo? Certo E me disseram também Que você não tinha ganho nada Antes do 9 de julho Isso é certo também? Dentro do Na verdade Eu trabalhei no União Peri Um ano Nem um ano Uma Copa Caixa Enfrente o 9 de julho Houve o convite do Henrique E do Do Afanásio Certo? Aceitei Depois disso Assim eu comecei a ganhar Certo? Mas antes disso também Deixa para lá Deixa para lá Você acha que de alguma forma Você foi ingrato Com a equipe que te deu visibilidade? Isso é pergunta Conversando com alguns diretores Do 9 de julho Eu sei Eu sei que eles pensam isso Não, eu não fui ingrato Acho que eu não fui ingrato não Eu saí por uma opção minha De não arrumar confusão Não gosto Aconteceu uma coisa Ruim lá no 9 Que eu não gostava Eu era muito Muito fiel ao Pitu Porém no início ele era um Como se fosse um inimigo não Ele não gostava de mim no início O que aconteceu entre nós Depois Virou uma amizade Entendeu? De um ir na casa do outro Um conversar direto com o outro E a fatalidade que aconteceu Da forma que foi Com quem estava junto Então ingrato eu não fui Eu acho que eu fui Me preservei Me preservei Porque eu me conheço Certo? Quando eu vejo uma coisa Que não está legal É melhor eu sair Porque senão eu me estouro E acabo arrumando confusão Com pessoas que eu não quero arrumar Poderia piorar a situação Por isso Eu sei que Um deles que acha Que eu sou ingrato É Henrique E a Fanásio Que é os caras que me levaram A pessoa que eu converso até hoje Tenho uma amizade com eles Até hoje Principalmente com a Fanásio Com a Fanásio Eu antigamente Me chamava direto Hoje não chama mais no zap E acha que eu sou ingrato O Henrique até chamou esses dias Aí nós conversamos Também Mas o restante Nem chamam eu E eu sou um cara muito cobrado Em casa Em casa eu sou cobrado Porque eu saí do nove Minha filha Pai, por que saí do nove? Meu filho Pai, por que saí do nove? Porque todo jogo E nos últimos três anos Que eu fiquei no nove Os meus filhos Iam todo jogo Se divertiam Brincavam Conversavam com todo mundo Gostam do nove Só que eu tive que tomar essa decisão Até explicar pra eles o motivo Fica difícil Porque eles não vão entender Crianças não são mais Onze, dez anos Já entendem bem Mas eu achei melhor eu sair Um dia, quem sabe Retorno Mas Acabou Acabou o ciclo Acabou o ciclo Ficou uma coisa Não foi legal Tem umas coisinhas Extra campo Uma coisa Vou contar aqui pra vocês Rapidinho Que vai acabar o programa Uma coisinha bem simples Quando uma pessoa chega Em você, Lucas Um exemplo Tá trabalhando É, Lucas Eu preciso de um cara Que fica aqui na rádio Direto 24 horas Esse cara não é o Cunha Com certeza Entendeu? O que que você vai imaginar? Imagina Você O Diego Lameira O seu chefe Chega em você Lucas, eu preciso de um cara Que dê uma atenção maior Aqui, aqui, assim Você precisa ficar direto aqui O que que você entende Dessa forma? O que que você entende? Que você Vai ser peça importante Você precisa estar lá Sempre pra acompanhar E tomar conta de alguma coisa É Eu entendi de outra forma Mas enfim Aí foi que a minha decisão Foi mais em cima disso Ah, você entendeu Que você estava Dando atenção Mais a outras equipes Do que Do que a própria equipe Que estava Isso Entendi É complicado Vamos ver Ah, não sei Alguém da Casa Verde Alta Colocou no 9 de Julho São Paulo SP Mandou um recadinho Diego, craque de bola Pra você As portas estão abertas Viu? Tá com moral Mesmo chutando o pênalti pra cima Você ainda tá com moral lá Tudo nessa parte Tudo nessa parte do pênalti Deixa fora isso aí E aí entendi você, Ederson Então você Você se sentiu desrespeitado Com Com essa colocação Isso Entendi As coisas se clareiam As coisas se clareiam A gente entende 10h53 Temos aí Mais 6 minutos de programa Diego Cunha Tem alguma pergunta Pros convidados? Não, né? Não Ederson, vamos lá Mas a última pra você É que eu já bati demais No Diego hoje Qual que é a influência Da Varza No seu trabalho Porque através da Varza Você conseguiu uma boquinha No futebol profissional Conseguiu desenvolver Seu trabalho Tá lá hoje Inclusive No Atibaia Um aprendizado Muito grande Se não tivesse tido Essa Vou colocar como Um laboratório Na Varza Não teria conseguido Dar esse passo Na sua carreira É, na verdade Uma coisa leva a outra Eu comecei Na Varza Salão Society Tudo eu trabalhei Você mesmo sabe Que você viu lá Na Playball O cara me chamando Mas enfim Na Arena Nacional Na Arena Nacional De futebol de sete Futebol Mas enfim Foi muito bom A Varza A Varza ensina muito A Varza ensina muito Porém É um pouco diferente Do profissional Profissional é dia a dia É treinamento A Varza você só chega No dia do jogo E Vai jogar dessa forma Assim Tem que ter jogador Que entenda Porque senão Não chega a lugar nenhum Certo Se a gente contar Ederson Em cima disso Que você falou agora Aí eu volto Na questão do conjunto Ele falando Como você não tem Uma semana inteira Para trabalhar O conjunto Ele faz a diferença Uma base Faz a diferença Então Só para Botar esse ponto Resumindo Diego Lameira Fui para o Jardim Brasil Para não correr na ladeira Para não entrar em furada Eu vou jogar onde eu conheço Todo mundo Todo mundo me conhece E vai jogar Eu falo uma coisa Você está falando Está vendo Você só me deu pancada Hoje Está louco Não volto mais Volante parece Ferradura Jogando Não volto mais Eu já falei Para o Ferradura Que o time melhorou 200% Depois que ele saiu Que ele ficou Sentadinho Dá parabéns Ao Ferra Ele foi campeão ontem Campeão ontem Para o Pão Caseiro Lá Nacional E tem que dar Os parabéns E Lucas Você viu uma mensagem Aí né Diego Lameira Para você Entendeu Para bom entender Dormir a palavra basta Para você Lameira Para você Lameira Por mais que você me deu Sua pancada hoje Lucas Queria te desejar Um feliz aniversário Eixe Entregaram que é meu aniversário Hoje Está vendo Você achou que você ia escapar Então queria dar Umas palavras aí também Uma cornetada Aproveita Aproveita Olha só Chegou uma boa aqui Diego Lameira 30 segundos Para você poder responder Olha lá Que o Lameira Só começou a ter sucesso Depois que ele jogou No 9 de julho Nossa então é verdade Você era um desconhecido Antes disso Depois que foi conhecido Só tinha jogado Uma equipe Não tem como você fazer sucesso De primeira né Eu tinha jogado no GTX Da casa verde E fui para o 9 de julho Não era conhecido Eu tinha recém parado De jogar profissional Então é natural Que uma hora A gente tem que fazer sucesso Ninguém era conhecido Antes de Uma hora A gente tem que buscar Todo mundo foi conhecido Ali no 9 Não tem o que fazer Pegamos jogadores novos O Duilo Também não era conhecido O Mosquito Não era conhecido Cauê Ninguém era conhecido É isso aí O Ricardo Mandou um recadinho O 9 é o assunto Da Varze Atualmente Abraço a todos Um abraço para o Ricardo Tudo bem? 10h56 Faltam menos de 3 minutos Para acabar pessoal Vou abrir para o Ederson E para o Diego Se despedirem Desde já agradecer A presença de vocês E nossa amizade Continua Independente das pancadas Que vocês deram em mim Durante todo o programa Valeu Lucas Obrigado aí Nós que agradecemos O convite aí Precisando é só chamar E tamo junto Eu agradeço também Pelo convite Esperamos aí voltar E outra oportunidade É só sendo campeão Da Bifarma agora Quem sabe para falar Do título Com certeza Vocês querem mandar abraço Beijo para alguém Saduações para alguém O momento é agora Faz uma moral lá em casa Faz uma moral em casa Tá embaçado Um abraço lá Um beijo para a minha esposa Graziele lá Todos que estão ouvindo aí Um abraço a todos aí Quem é meu amigo Quem é meu inimigo também Pode deixar que tamo junto Eu também vou fazer uma moral em casa Que negócio tá feio Priscila Te amo amor Diego Cunha É queria parabenizar o rapaz aí Do outro lado do vidro né Chegou a atrasar No dia do aniversário Só ele não mora Não cheguei atrasado Eu consegui começar o programa ainda Cheguei às 10 horas em ponto O programa começava 10 e 1 Tem que dar uma cornetada aí né Porque o rapaz Corneta nós A gente dá aquela cornetada também Não lembra de alguns aniversários Mas no fundo Ele gosta da gente A gente gosta dele E é isso aí Mandar um beijo pra minha mãe Que deve tá ouvindo Me vendo lá Tchau mãe E o pessoal do FCS também Lá que tá sempre junto aí E é isso aí É isso aí pessoal Quero mandar um abraço especial A Uniex Bresser Que completa 5 anos de vida hoje Junto comigo É isso aí Aniversário da Uniex Vamos ver se a gente faz um churrasquinho Lá mais tarde Vamos ver Tamo vendo se desenrola Essa festinha né Estaremos lá Óbvio Quero também agradecer ao Diego E também ao Ederson Por virem aqui hoje Obrigado de coração mesmo Quero falar a todos os ouvintes Que nós voltamos Às 7 horas da noite Com a reprise Certo Só acessar www.radioconectados.com.br Se for ouvir pelo celular Só baixar lá na Play Store O aplicativo Conectados Fonsai Na semana que vem Receberemos aqui O pessoal do Nacional Pão Caseiro Campeão Da 6ª Copa 9 de julho Uniex Certo Diego Cunha E no dia 15 Receberemos aqui O pessoal do Jardim Regina De Pirituba Campeão Da 1ª Copa Garanhão De futebol Amador 10h58 E 45 segundos Diego Cunha Tem mais alguma coisa Pra dizer? É Posso dar mais uma Conectada em você? Rapidinho vai É então O pessoal fala aí Que a gente gosta de você Mas acho que os caras Não gostam Depois que você fala Isso com o pessoal Aí eu acho que os caras Essas tiradas Que você dá nos caras Eu gostava dele Acabou pessoal Tchau Tchau No dia 4 de agosto Quinta-feira Às 9 horas da manhã Aqui na Rádio Conectados Estreia o meu programa Música em série Música e seriado Nas ondas do seu rádio Então todas as quintas-feiras Às 9 horas da manhã Teremos um encontro marcado Música em série Música e seriado Nas ondas do seu rádio Eu te aguardo Olá Eu sou Rafaela Cunha E quero te fazer um convite No dia 4 de agosto Quinta-feira Às 9 horas da manhã Aqui na Rádio Conectados Estreia o meu programa Música em série Música e seriado Nas ondas do seu rádio Então todas as quintas-feiras Às 9 horas da manhã Teremos um encontro